No minúsculo edital publicado em um jornal de circulação na capital do estado, a convocação da eleição sindical do Sindicato dos Empregados do Comércio de Marabá, o Sindicomar. O edital foi publicado no dia 1º deste mês e dava o prazo até as 18 horas de ontem para as chapas que vão concorrer à eleição no dia 13 de novembro, apresentar suas documentações à comissão eleitoral. O assunto deixou este grupo insatisfeito com a situação. E não é uma das maiores circulações, que é o Jornal da Amazônia. A primeira vez foi assim, na primeira convocação da Assembleia, que foi cancelada, que acredito eu, foi uma manobra, foi cancelada exatamente para isso, colocou para um sábado, que foi dois dias depois, e ainda fomos impedidos de entrar. Do tamanho a fonte utilizada. Outro detalhe é o seguinte, no final do edital, ele explica lá, ele informa a data do edital, 13 de setembro de 2013, sendo que isso foi uma sexta-feira. No dia 14, nós fomos barrados aqui na porta do sindicato, então como é que pode, entendeu, lançar um edital informando que já tem a comissão, a comissão eleitoral formada, citando nomes, documentação, sendo que foi um dia antes da Assembleia. Então isso é um ponto a ficar de olho, porque pode ser que esteja prevendo o futuro, se ele conseguir me informar na mega cena que eu quero jogar. Ou então existe alguma coisa errada aí dentro e nós vamos descobrir. Segundo informações, desde que o sindicato foi criado, esta é a primeira vez que surge uma chapa de oposição para concorrer à eleição sindical. A chapa apresentou sua documentação, faltando pouco tempo para acabar o prazo determinado no edital, assunto que Adelmo Azevedo, atual presidente do Sindicomar, criticou. Nós publicamos a eleição na terça-feira no jornal Amazônia do Estado do Pará, publicando a eleição, a comissão publicou essa eleição, dando um prazo de três dias para qualquer pessoa que estivesse dentro da legislação trabalhista pudesse escrever. Passou terça, passou quarta, passou quinta. E o encerramento se encerra agora às 18 horas. Só agora às 17 horas que a chapa de oposição traz a documentação para a comissão eleitoral. Algo que a chapa concorrente fez questão de esclarecer. A gente foi comunicado que saiu o edital, é difícil de ler o edital. E o prazo, dois dias. A gente tem dois dias para inscrever a chapa. Você sabe que é dois dias para um comerciário, a pessoa que vive do comércio, tem que trabalhar de 8 às 18, tem que ir atrás de 29 de toda a documentação que são exigidas lá no edital. Que o documento não são poucos. Não é fácil você chegar para um comerciário, cadê sua carteira de trabalho? Está em casa. O seu cartão cidadão? Está em casa. Então é muito difícil. Mas esse não foi o único assunto questionado por Adelma Azevedo, quando se refere a outra chapa. O que nós queremos dizer para o trabalhador, que o sindicato tem que ser dirigido por trabalhador. Não por pessoa que seja diretamente ligada à empresa como gerente comercial e como diretor de empresa representando os trabalhadores. Isso que a gente não pode aceitar, porque o sindicato tem que ser dirigido pela classe profissional, não pela classe patronal. Mas não tem nenhum diretor. Quem que é diretor? E se for gerente, qual a dificuldade? Que dificuldade que tem? Gerente de loja é uma coisa, gerente de setor, seis funcionários é outra. Depende da visão deles. Aliás, classe comerciária, inclusive ele anda mentindo. Essas são as palavras. O sindicato, não sei no nome de quem, mente. Chegaram até a dizer que era de uma determinada empresa a chapa. A classe comerciária está livre. Venha no sindicato e veja a inscrição da chapa. Quem são os componentes? De que empresa são? Está livre. Para a nova chapa, agora só resta esperar. A gente inscreveu a chapa. Só que agora a comissão eleitoral é que vai julgar os documentos. Se estão ok, se não estão ok. Aí é com eles. É deixar bem claro, principalmente para a classe comerciária, que ele pede a mensalidade. Ele diz que o sócio quites. Aí o sócio quites, o entender de todo comerciário é aquele que contribui a sua contribuição confederativa mensal. 2% do salário, do salário base. Eles querem, isso, eles querem, que seja do clube. Classe comerciária, temos que brigar por nosso direito. Clube é uma intenção do Sindecomar. O que me representa é o Sindecomar. É isso aqui. Esse me representa. Então, eu tenho o direito, eu tenho o direito de inscrever. E você, comerciário, tem direito de inscrever e de votar, achar para que você achar melhor, as melhores condições. Não é o clube. Não está escolhendo a diretoria do clube do Sindecomar. E sim do Sindecomar. Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Marabá. Obrigado. Obrigado.